Calma aí, família! Antes de começar esse vídeo, eu vou estar divulgando aqui, ó, Big Wave Estilo Surf. Quero ver muita pessoa aí, eu seguir lá, ó, a rouba dele tá aqui. Mano, ó, só uma previnha, tá ligado? Quando bater a meta, eu vou estar mostrando aqui no YouTube pra vocês e também lá no meu Instagram, certo? Quero ver geral seguindo Big Wave Estilo Surf. Quando bater a meta de 3 mil seguidores lá, eu vou estar mostrando o kit pra vocês. Mano, de verdade, eu nunca vi esses kits em lugar nenhum. Por enquanto, é só o boné, mano, só a palinha do boné, tá ligado? Mas, mano, mano, de verdade, aqui tem kit de qualidade, kit de qualidade na Big Wave, certo? Ele entrega pra todo o Brasil a loja virtual, só mandar seu endereço, tudo certinho pra ele. E, mano, sério, eu nunca vi esses kits em lugar nenhum, ele mandou só pra mim e tá ligado. Mano, segue muito pra eles continuarem patrocinando aqui mais vezes, pra vocês serem felizes também e me ajudar, demorou? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Um beijo e é nóis! Salve, rapaziada, bom dia pra nós! Aí sim, ó, rapaziada, toda focada aí, assim, ó, pra todo mundo... Focada não, né? Todo mundo jogando. Quero falar que tá gravando já, né? Hoje eu vou gravar lá o jogo do Campinho lá, mano, que vocês viram a garrafa e aí jogam a bexiga. E é isso, família, vai acompanhando aí, vai ser um vlogzinho, depois vai ser um jogo. Que, inclusive, esse jogo aí foi muito rápido, mano, que virou uma baderna, entendeu? Mas é isso, tamo junto, vai acompanhando o vlogzinho, depois vai ser um jogo muito rápido. Um, dois, três e... Salve, salve, família, tá começando mais um vídeo aí no meu canal. Ih, mostra o plateio aí, ó, tem muita gente assim, entendeu? A criança tá tudo olhando mais, entendeu? Criançada. Toma, vai, toma, vai logo. Trinca aí, Rô. 20 anos, na conta, criança. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ô, Natão, parem sem querer um vídeo, filho. Então vai, tá gravando já. Você gravou aquela parte? Gravei. Demorou. Esse bico aqui parar, tem que jogar na pele, vai pegar e jogar. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, 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 vai. O que é isso? Não, 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 não Não, 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 não Não, mas aquilo ali vai ser só uma trollagem, tá ligado? Porque não tem como estender o vídeo inteiro Então ela vai trollar ele, mano, ela vai comprar umas bexigas E vai acompanhando, que bagulho vai ficar top Acabamos de chegar no campinho, tomamos um beijo Agora ele tá comendo na casa do Juan Olha, se ele já tomou beijo também, né? Tá ligado, vai acompanhando Rapina, chegamos aqui na casa do Juan, como que ele tá? Só na faxina, vi, esgueze, esgueze aí, ó Colamos aqui agora, naquele pique, naquele modelo Ele já tomou banho Chegamos no campinho agora e ele já chegou como? Na faxina, senão a mãe dele mata ele tradicional,lan,eneno musica 10,90,100,100,100 E aí, olha lá Alô, fala Chegamos, eu tô brincando, aí weekend E aí, o Juan E aí E aí Ele, ele chorou, olha que me tirou E aí Para de dar risada, Juan! Eu não tô brincando! Eles começaram a brigar do nada, família! Por que vocês começaram a brigar? Olha que besta, eu tô passando por aí, ele foi lá e pisou no bagulho! Você é um otário também, né? Tomou logo uma rodada! Tomou três rodadas! Uma, duas, três! Aê, família! Agora vai ser o desafio que vai começar a arrumar! Toma! Tem que ir jogando! Marcha, hein? Não pode deixar... Não pode deixar relar! Não, vai, não! Não tá batendo o rei! Sai daí, Kemi! Tira a câmera, viu? Sai daí, Kemi! Vai! Ele não bateu a cabeça, mano! Que merda, era pra ter estourado no pé Olha quem voltou, família Vou puxar já o vlog que você voltou Ela trelou na rua aqui, mas não deu muito certo Porque o bagulho não estourou na cara dele Ele estourou aqui na rua Ele estourou a cabeça no chão Olha quem voltou Olha lá, todo mal Vai chegar vídeo novo no canal Dá uma saudade de mim, irmão? Tá ligado, eu sou Como é que é? Vem esse vídeo na minha quebrada Olha os caras correndo Quem tá correndo o que? Os caras Eu tô filmando, eu tô filmando É a corrida, é a Olimpíada O que será que eles estão com ela? É a polícia mesmo? É a Olimpíada do Quil Ela abriu de cachorro Tá correndo Olimpíada do Quil Olimpíada do Quil Ele só envolve briga Ele vai embora, família Família, tô aqui no final do vídeo Pra divulgar novamente a Big Wave Style Surf Demorou? Família, só vou mostrar os meus kits Quando bater a meta De 3 mil seguidores lá Demorou? Quando bater 3 mil seguidores Vou mostrar tudo o kit aqui no YouTube Tudo certinho, certo? Quero ver todo mundo ele seguir Aqui, ó Pra quem pergunta Aí, ó Big Wave Só kit de qualidade Demorou? O Instagram é esse Também vai estar marcada aqui na tela Demorou? Mano, segue muito, 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 muito Mesmo Pra ele estar patrocinando aqui mais vezes também E pra vocês ficarem felizes com os kits de vocês Eles entregam pra todo o Brasil Uma loja virtual Brevemente eles vão estar aí, ó Com loja física Pra quem é de Nimeira Demorou? Mas quero ver seguindo de verdade mesmo, família Rumo a 3 mil lá Demorou? Falta pouco, família Falta 2 mil seguidores Pra ele bater a meta E eu mostrar todos os meus kits pra vocês Ó Só mostra o boné, mano Por enquanto vocês vão ver só esse boné, família Mas é isso Mano Eu não vou dar spoiler Mas aqui tem uns kits muito chave Que eu só vi na Big Wave Eu nunca vi em lugar nenhum, certo? Quero ver todo mundo seguindo Demorou? É nóis Tamo junto E um beijo Segue Big Wave E um beijo E um beijo E um beijo